Tchau, rapaziada! Tudo beleza? Eu sou Brumbar e estou começando mais um vídeo no canal. Seguinte, antes de mais nada eu quero dar um recado pra vocês. Dia 26 de maio, agora, neste sábado, eu estarei em Brasília. Vai estar rolando o campeonato de drift do Distrito Federal e eu estarei lá fazendo toda a cobertura e a transmissão ao vivo. Vai ser no Autódromo Internacional de Brasília e eu espero todos vocês lá. A entrada, se eu não me engano, é 20 reais e o estacionamento é 10. Mas tem que confirmar porque eu não tenho certeza. Então é neste sábado, 26, a partir das 10 horas, vai estar rolando a classificatória no primeiro período e em seguida vão rolar as batalhas. Galera, pra quem não está ligado, o cenário do drift no Distrito Federal é muito forte. Tem diversos pilotos aí, vários carros muito top. Então o pessoal que é da região não pode perder. É isso aí, eu espero todos vocês lá, beleza? Agora vamos pro vídeo de hoje, então. A gente está meio atrasado, então eu não posso demorar muito. Eu já vou lá me arrumar, organizar tudo, as câmeras e tal. E a gente vai partir, porque a escola dele não é aqui na cidade, é um pouco longe. Então a gente precisa agilizar tudo pra não chegar atrasado. Bora lá! Então galera, eu estou indo agora lá buscar o Vitor, o Maninho. Vou explicar pra vocês o seguinte. O Vitor, na verdade, ele é irmão da Evelyn. Ele é meu irmão. E eu não tenho irmão mais novo. Eu tenho só o irmão mais velho, que já tem seus 30 anos. Então eu acho que não ia ficar muito legal gravar um vídeo com ele, né? Eu acho que a reação não ia ser tão espontânea e tão divertida. Eu estou indo buscar ele, eu não estou indo levar, na verdade, porque é muito cedo que ele vai pra escola. E eu moro em outra cidade. Então eu tenho que acordar mais cedo ainda. E também tem outra coisa. Eu acho que a galera, quando chega na escola, já deve todo mundo... É... Durante um canto e tal. Então... Eu acho que não ia ser tão divertido assim. Eu acho que levar é mais divertido assim, né? A ideia é mais legal. Mas na prática eu acho que não seria tão legal. Mas enfim, galera. É a mesma coisa. Eu vou lá no colégio com o Vitor. O Vitor ele tem 12 anos. Ele vai fazer 13. E ele gosta de carro, gosta de moto, gosta de YouTube. Fã do Renato. Enfim. Uma vez quando o Renato veio aqui, ele ficou doido que ele ia ver o Renato e tal. Acho que ele vai curtir. E... E o 370 também é um carro massa, né? Um carro que chama atenção. E... Pegado espiranteiro, Renato. Vamos lá. A gente tá aqui na estrada, já na BR, chegando. Já é 11 e pouquinho. Eles liberam lá 11 e meio o colégio. Então a gente tem que chegar um pouquinho antes. Pegar uma vaquinha e tal. Pra esperar também. Um lugar bacana, né? Então a gente chegar lá. E não tem lugar. Daí fica a baia, né? Eu sei que muita gente vai perguntar aí. Pô, Pronto. Por que que não fez o 350Z, né? Já que ele tá emplacado e tal. Assim, como é longe a escola dele da minha casa, é um pouco complicado, né? Vocês já viram que ele não é um carro muito bom de andar na rua, assim. Ele é difícil. Mas se esse vídeo der bastante like, se a galera gostar, ó, 30 mil likes aí, pessoal. Se der 30 mil likes, eu vou buscar ele, o 350Z de Drift. Aí sim a gente vai causar lá. Então já aproveita e deixa o like agora, no vídeo, pra ver o 350Z, né? Mas o 370 vai ser massa também. E eu acho que ele... Pra passar aqui. E eu acho que ele tá bem ansioso, bem empolgado pra dar um rolêzinho no 370. Eu também não vou fazer nenhuma besteira, assim, de cavalinho de pau, Drift, essas coisas. Porque, né, pessoal, é um colégio, tem bastante criança e tudo mais. Não seria nada prudente eu fazer umas paradas dessas. Então, vamos fazer outro dia. Eu vou levar ele na pista pra brincar com o 350Z e tal. Aí sim a gente apavorar. Não dá pra brincar também com essas coisas. Bom, ele ainda não tá comigo, mas eu vou aproveitar pra acelerar, né? Eu cheguei aqui na escola dele já. A gente tá esperando agora dar o sinal, né, pra ele sair. A gente tá aqui estacionadinho aqui na frente. Vamos ver se a galera vai curtir o carro, né? 370, sei lá. Vamos ver. Sai, cachorro, sai. Sai daí, cachorro. Sai, cachorro. Sai daí, cachorro. Sai, cachorro. E aí, o cara que deu moleque, mano? Caralho, caralho! Você não vai bater no caralho, não é? Eu esqueci, isso. É o Nissan? Não é o Nissan de Derr? 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 Meu Deus, o carro! É o Nissan de Derr? Mano fomer? Vem sure! Daí, youtuber. E aí, cara? E aí, cara? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo? E aí, seu vittinho, hein? Nossa, 26. Ah, é verdade. Tem problema, mandou outro áudio. Olha, olha o fundo do piloto e mandou outro áudio. É. 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 Não... ...a gente está aqui. Então veux sogar o clouto? Tá vendo? É, cara, pegar por ela! É! Porque eu não vou. Tá vendo aqui as vestígrimas. Ah, esse que eu vou, tá vendo? Ai. desse carrinho. Então galera, esse é o Vitinho Louco? Por que Vitinho Louco? Porque eu tinha visto com o Youtube e o nome dele era Paulinho Louco. Aí tu botou o Vitinho Louco. Aí eu pensei em fazer um vídeo pro cara Vitinho Louco. Ficou Vitinho Louco. Vitinho Louco já é estrela do mundo musical, né? Já apareceu num hit aí do Jhonatan, DJ Jhonatan. Vou botar pra você escutar aí. É o Jhonatan Felipe, beleza? 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 Quer o Vitinho Louco? E queria saber se tu tocava em meu aniversário de 8 anos. Eu te dou um Jack Daniel. Beleza? Vai tá meus amiguinhos e queria a Mega do Patati, Patata e Xuxa. Só teu fã, cara. Beleza? Quer o Vitinho Louco? O que tu fala do vídeo? Deve saber de cor, eu não lembro. E o Jhonatan Felipe, beleza? Que é o Vitinho Louco e queria saber se eu tocava em meu aniversário de 8 anos. Tu sabe de cor? Vai tá meus amiguinhos e queria a Mega do Patati, Patata e Xuxa. Só teu fã, cara. Tu sabe de cor o áudio, cara. Meu Deus. Então o que que é o Mega do Patati, Patata? É tipo... Pegou e... Fez uma música? Ah, entendi. O Mega Patati, Patata e Xuxa. Daí ele botou meu áudio e botou o resto das músicas do Mega Patati, Patata e Xuxa. Não. Vídeo bom, vídeo bom. Quem quiser conferir o link vai tá aparecendo aqui em cima. É... Baita música, né? Vamos ver se bate 200 mil acessos. Por quê? Tá com quantos já? Acho que tá com 170 coisas. Ah, não. Vai bater sim. Vai bater sim. Baita música. Sucesso aí do inverno, né? Opa! Erramos a rua aqui. E fica a dica aí pro DJ Jonathan Felipe aí pra gente gravar junto aí, fazer um... O Mega do Drift. É não, o Mega do Drift não sei se vai ficar bom. Botou o cinto aí já? Tá confortável aí? Mais ou menos, né? É meio baixo, né? O carro. Vamos pegar a BR agora e dar uma aceleradinha. Vamos ver quanto esse carro pega. Eu acho que dá uns 300. É uma mentira, eu vou mais devagarzinho. É só uma reta também, né? Ah, daí eu vou botar uns 160 aqui. Deve. Deve dar uma bicicleta. Pra tua mãe que fala que a gente não passou de 120, tá? Ó, 110, 120. É, 110 a gente chegou no máximo. É. Deu 200 km por hora. Faltou reta aqui. Tua mãe não assiste o meu canal, né? Acho que esse vai assistir. Esse vai assistir? Acho que vai. Ah, meu Deus do céu. Eu tava explicando antes. Tu é irmão da Evelyn, mas teus pais... O pai da Evelyn é o teu pai, mas tua mãe não é a mãe dele. Não é a mãe dela, é. Então... A tua mãe não é minha sogra, no caso, entende? É. É meio confuso, galera. É meio confuso, sei lá, entender. Agora o ronco do 350Z tá bonito. É. Alto. Galera... Já pisa a galera, já... Já vem de longe assim, já quer saber o que que é. Esse tá mais tranquilo, mais silencioso ainda. Vai passar num lugarzinho bem deserto, que não tem ninguém aqui. Uma rua totalmente deserta. Vai fazer uma saída de lado, né? É, só pra dar uma brincadeira. É, só pra dar uma brincadeira. A rua é 100% deserta, não tem um carro, não quer? Não ri, é verdade? É, tá muito sujo ali o chão. Que que é isso? Tô dando tchau? Eu não entendi. Ela estava banando aí. Tô dando tchau. É isso aí, galera. Esse foi o rolezinho. Buscar o Vitinho louco na escola. Eu vou... Eu te chamei de Maninho, tá? Tá, galera? É o Maninho... Tem quantos anos? Doze, né? Doze anos. Treze. Vai fazer três. Ah, vai fazer três. Manda um salve pra galera aí. Que que eles tem que fazer aí? Tem que deixar o like no vídeo e comentar pra fazer outro. Fazer outro? De 350Z? De 350Z. 350Z de drift daí, no caso. É. Massa. E galera, não esquece de se inscrever no canal aí, se vocês não são inscritos. E é isso aí. Deixa o joinha no vídeo. Um abraço. Valeu!